E aí amigos, olha aí onde é que nós estamos hoje, moro pelado, joaneta, picada, café, vamos descer com uma turma aí de caiaqueiro, raft, fazer um raft pelo rio, já que o rio está cheio né, não tem jeito do rio baixar para nós pescar um peixinho aí, muito difícil no momento, então o jeito vai ser aproveitar o nível da água né, porque no verão mesmo não é possível, o rio é muito baixo, então temos aí hoje quatro caiaques e o bote lá, o duck, e eu vou de duck né, eu e o meu amigo Fabinho lá, e a resta do pessoal aí de caiaque então. Bora lá então, encarar essa água gelada né, estamos ainda no inverno então, a água não está nem um pouco agradável, mas o clima fora da água está muito bom, Olha só, isso aqui é antes da, depois daquela enchente ó, que loucura, vamos lá que o pessoal está se ajeitando já ó. Só cuida que tem logo pedra ali já. Tem uma pedra ali ó, mas daí ele vai pegar na seda não tem problema, do lado direito, rima só do lado direito ó, se eu soltar aqui olha o teu caiaque ó, ele está indo pro lado de cima ó, tá vendo? Então tem que remar do lado direito pra ele pro lado esquerdo ó, rema aí pra te ver, isso ó ó, é isso aí, rema do outro lado agora, pra te entender o funcionamento, rema do outro lado, tem que ser rápido aí, tem que ser mais rápido, ó, isso aí, vou soltar tá? Vai! E aí, vai usando. Vai compensando, vai empezando. Vai remando, rema, rema. Não para de remar ! Rema bastante, isso aí! Vamos lá. Vamos lá, papai. Vamos lá, papai. Tchau, papai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, já que ligaram na frente lá. Vai, vai dar de bico. Meu Deus. Não se apavora. Meu caro. Fica lá, tranquilo. Conseguimos chegar lá, será? Estrancou? Não, não vamos de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Não, mas vem chega mais tarde. Fica lá, fica lá. O problema é ir rascar a perna nessa corda. Soltou. Ah não, ficou a corda. Perna pra dentro, perna pra dentro. Coloca a perna pra dentro. Coloca a perna pra dentro. Uhul. Vai, não para, não para, não para. Rema do outro lado, do outro lado. Isso. O mapa, passou muito bem. Eita, um caiu lá. Coloca a perna forte ali, é perigoso esses galhos. Mas o cara vai ver que vai cair e você tira. Sim. Eita aí. Eita aí. Uhul. Estão falando que tem um prédio primeiro pra dar uma forte? Não, não, não. Não, não, não. Não, mas é. Não, mas é. Caiu número um ponte. Nós estamos na terceira. Aqui tem na terceira. Eita aí na terceira. Aí já é. Vai faltar uma forte. O que que dá pra passar? Vamos, vamos tirar ele. Já, não. Agora você... Vai em qualquer lugar. Bateu o bico. Isso, tá ótimo. Tem que se levantar um pouquinho aqui. É pela esquerda, né? É pela esquerda, né? É pela esquerda. Uhul! Uhul! Agora molhou tudo. Vamos virar. Vamos mais pra trás lá. Aqui é melhor ele ver daí. Vamos lá. 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 É que as pegas, mano! É que as pegas! Não, tá tranquilo, não tá apavorado, tá... Opa! Vamos lá! Vamos! É que eu pego, eu pego, eu pego! Vamos lá! Já vamos lá! Fabiano, quer segurar? Eu vou segurando! Eu acho que... acho que tu vai te engremar, família! Isso! Ponte do Moro... não, aqui não é Moro Pelado, é Loma do Sabão! Vai, 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 vai! Vamos virar agora? Vamos esperar aí! Espera que estamos do lado aí! Esse ali é o melhor trajeto! Não, não, não! Não, não, não! Não! Essa ali é o desafio dele! É assim, mas... Corre mal, só pra lá! Certo! Vamos tentar ajudar a desvirar? Até porque tem que ser antes daquela corredeira ali! Tem que trazer ela pra beirada ali! Se segura! Se segura que eu vou botar aqui pra lateral! Vou segurar aqui, ó! Segura no dedo! Meu Deus! Que força que a água faz aqui! Consegue pra lá? Consegue pra lá? Consegue segurar o remo? Sim, me dá aqui! Consegue... Ah, tu tá com a boca? Não! Tu quer me dar esse remo ali? Isso! Só me segurar no lugar que tá bom, só! Vou tentar... Vira ele pra lá agora! Deixa ele na... Isso! Na árvore ali! Cuida pra não baixar em cima dela! Dá pé aqui? Ou não? Uma pedra! Ah, uma pedra! Agora tem que tomar ele pra aular! Agora tem que tomar ele pra aular! Sim! Eu tô segurando aqui! Como é que eu estou indo? Se tu conseguir jogar em cima que nem antes, com a variga pra cima... Não! Não! Mas tu desce bem à esquerda! Não! Mais esquerda é tranquilo! Tá forte! Eu vou finir! Eu não quero descrever! Não! Eu vou amarrar o caiaque! Não! Não! Eu vou amarrar o caiaque! Eu vou amarrar o caiaque! Não! Não! Tá tranquilo! Não tem problema! Bora agora encarar um desafio um pouco diferente meus amigos! Vamos de caiaque agora! Só que eu não vou passar lá naquele lugar! Não vai para o outro! E aí? 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 Meu Deus! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 Ah, é lá, ó É isso, sobrou nois! Aqui não, cunhado! Vamos lá, vamos embalar para que não se aturam aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Show, show, show! Olha aí, amigos! Estamos chegando na ponta que liga a picada café com... acho que é a linha nova! Linha nova alta isso aqui! Mas não sei! E a Capela do Rosário também logo à frente aí! Olha só! Meu! Quanto need best for lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos dar uma observada primeiro o local para ver qual é o melhor ponto de descer sem correr tanto risco. Mas aqui é a barragem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí também não. E aí 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 E aí